Mais de 10 mil alunos retornaram às aulas da Univates nesta quinta-feira. Eles integram os 40 cursos de graduação e 12 cursos técnicos. Com a volta às aulas, a Universidade apresenta novidades ao oferecer seis novos espaços, diferenciados criados para o descanso e lazer. Além disso, a parada de ônibus em frente ao Prédio 1 está sendo ampliada. Para ainda este ano, a Univates vai implantar uma ciclovia dentro do campus e disponibilizar 120 bicicletas para compartilhamento entre os alunos.